The Baby in Yellow Vocês pediram pra eu jogar esse jogo Especial aqui do Dia dos Pais Não tenho filho Eu já sei que é jogo de terror Eu já sei que é jogo pra me assustar Eu não tenho filho E esse jogo não está me ajudando a querer Ter mais filho, meu Deus Seu nome é Mephibozete Mephibozete, por que você está me olhando assim? Tudo bem com você, meu filho? Deixa eu ver aqui Ok, os reflexos oculares estão funcionando direitinho Tá, o que eu tenho que fazer? Dar uma... Não consigo ler Com essa criança me olhando fixamente Ok, vamos mudar Tá escrito lá em cima Pegar uma garrafa da geladeira Primeiro vamos achar a cozinha, né? Mano, meu Mephibozete Tá muito estranho Ok, tá bom Cadê a geladeira? Bottle? Bottle? Bottle é isso? Ah, não Bottle é a mamadeira Achei que o Bottle fosse a garrafa Ok Mephibozete, ó Tá aqui sua mamadeira Toma Toma Toma, Mephibozete E ele engole a mamadeira Eu achei que ele fosse, né? Como uma criança normal Mas não, Mephibozete Crianças normais Crianças normais são assim Mas não, Mephibozete Change the baby Troque o bebê Pegue... Bebê Ah, leve o bebê Meu Deus, Mephibozete Mephibozete Para de me olhar assim Eu tô ficando assustado Mephibozete Mephibozete Ai, meu Deus Mephibozete caiu Calma Mephibozete Para de me olhar assim Tudo bem? Tá bom Leve o bebê Pra... Pra... Pra coisinha de trocar Ok Pra coisinha de trocar é o que? Deve ser aqui, ó Fica aí, Mephibozete Meu Deus Que criança Que criança Gente, ela parece que já tá possuída Pegue... Nep Nep, Nep Deve ser... Jesus, cadê a criança? Cadê a criança, Mephibozete? Mephibozete Como que você foi parar aí, Mephibozete? Tá Papai não quer que você brinque assim mais não Tá bom, Mephibozete? Fica aí Enquanto o papai vai pegar Fica aí E a criança tá me olhando, ó Ó, e a criança Ali a criança me olhando Ok Ok, Mephibozete Tá trocado Leve o bebê pra cama Onde é que é a sua cama, Mephibozete? Mephibozete, cadê a sua cama? Cadê a sua cama? Sua cama é aqui? Não, esse daqui é meu quarto O que que tem aqui no meu quarto? Tem um quadro normal Observa que nem minha sombra tem, né? Então assim, parece que se existe um capeta Capeta sou eu aqui no caso, né? Mas tudo bem O que que é isso, gente? Um talismã Quem tem um talismã na casa? Sangue de Jesus que tem poder Ok, não é aqui Cadê o quarto? Mano, dá muito medo de olhar pra esse bicho Meu Deus Misericórdia Cadê o quarto dessa criança, gente? Ok Leve a criança pro berço Ok Fica aí, garoto Ok Turn the light off Ok Tô desligando a luz Mephibozete Fecha o olho Fecha o olho, criança Fecha o olho Boi, boi, boi Tá na boca! Boida, não Eu não vou cantar isso daí mais, não Close the door Tá Fechei a porta Vamos assistir TV no sofá? Vamos assistir O que que a gente vai ver no sofá? A gente vai ver super pop A gente vai ver a entrevista da mulher Que foi ao inferno 15 vezes E voltou É aqui? Como é que faz? É, ó Vamos agora só relaxar Ai, meu Deus A criança tá chorando Cadê a criança? Ô, meu Deus Quem foi que abriu essa porta? A sangue de Jesus tem poder Ué? Ué? Cadê a criança? Ah, meu Deus Cadê a criança? Cadê a criança? Meu Deus, cadê essa criança? Mephibozete Quem... O que aconteceu, Mephibozete? O que aconteceu, Mephibozete? O que que foi? Quem foi? O capeta tá tirando você do berço, Mephibozete Ah, repreende-me, Mephibozete É que você não tá fazendo jejum Dorme Hora antes de dormir Enhor, protege essa criança feia Amém Ok, já orei Já desliguei a luz Ok, vamos voltar Pra assistir Ô, meu Deus Vocês ouviram? Fica fechada a porta Ai, ai, ai Eu quero que essa porta fique fechada O sangue de Jesus tem poder Eu tô sentindo cheiro de capeta Vou voltar lá, né Eu vou ficar aqui, ó No sofá quietinho Assistindo Super Pop Capítulo 2 Ok A princípio, eu sou um bom pai Né? Da mamadeira Da gente Mas, ó Meu filho só mama Eu acho que é isso mesmo Que deve ser criança, né? Ok Ai, Jesus Quem é que Quem é que Eu tô trancado Eu tô preso aqui Eu tô preso aqui Eu tô preso aqui Mephibozete Se for você, Mephibozete Foi você, Mephibozete Fala pro papai Fala aqui pro papai Foi você que fez isso? Eu tive que ser muito feio Puxou a mãe Ok, calma aí Toma Não, não, não Mephibozete, desculpa Fica 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 aqui na mesa Fica Cadê a mamadeira? Eu deixei a mamadeira aqui dentro Fibozete Ó Vou te chamar agora de Mephib Mephib Toma, sua mamadeira Engole Eita, você peidou? Você peidou ou você cagou? Eu tenho um pouco de nojo de cocô de bebê De cocô em geral, eu não sou uma pessoa muito chegada a cocô Se é que existe alguém que é chegada a cocô Mas tudo bem Vamos lá Ó, vou te deixar aqui em cima Tá? E papai Vai trancar a porta Porque eu sei Que você tem uns hábitos esquisitos Fralda Peguei a fralda O que? A fralda tá voando? Mano, a fralda tá voando Vocês viram isso? A fralda tá voando Sangue de Jesus tem poder A fralda voando Meu Deus Sangue de Jesus que tem poder Uma fralda voando Meu Deus Filho Troca logo essa fralda aqui Papai tá ficando assustado Vamos dormir Meu Deus A luz apagou Cadê você, meu filho? Cadê o filho que tava na minha mão? Mefibosete Para de fazer isso Papai não tá gostando não Para de invocar as coisas ruins Mefibosete, por favor Vamos pro seu quarto Faz uma oração Senhor, protege essa criança Das coisas ruins Agora eu tô começando Protege as coisas ruins Dessa criança, né? Porque tá Que vida monótona, hein? Isso é ser pai? Capítulo 3 Agora começa Assista a TV no sofá Ah não Vá por Vá pra cima E pegue o bebê Mefibosete Que foi? Mefibosete Que foi? Por que você tá com a mão assim Mefibosete? O que aconteceu? A tua é feio mesmo A tua é feio, hein? Meu filho Ok Turn the light Ah tá Era só pra acalmar a criança Meu Deus Meu Deus Apague a luz E feche a porta Tá Alimente o bebê Se eu Acha alguma coisa pra comer Talvez Ô Jesus Sangue de Jesus Tem poder Meu Deus Ah meu Deus A geladeira Agora é um portal Ai meu Deus A mamadeira do cabelo Ai Jesus Ai meu Deus Calma 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 Fica quietinho Aí O papai vai pegar A coisa Jesus amado O sangue de Jesus Tem poder Ai meu Deus Pega o talismã Eu preciso Talismã Eu preciso De água benta Gente Eu tô precisando Talismã não Meu Deus Olha só Como é que tá Ficando isso daqui Pega o talismã Cadê o talismã Cadê o talismã Cadê o talismã Talismã tá aqui Talismã tá aqui Ah então calma aí Isso já é uma coisa Que a gente sabe Que acontece né A gente já O talismã Já é pra prevenir O Meu Deus Exorci... Ai meu Deus Sai Saiu É eu acho que saiu Tá meu filho Não deixa eu entrar De novo não Meu filho Deixa eu entrar De novo não Que o talismã Acabou papai Ok Take baby to the bed Leve baby pra cama Meu Deus O que que vai acontecendo No próximo capítulo Ô meu filho Ô Jesus amado Cadê o talismã Acalme o bebê Eu não quero acalmar esse bebê Bebê Fica calminho Ah meu Deus Começou Começou Satanael Manifestar Ai é só isso o jogo Que é só isso o jogo Eu tava esperando acontecer Olha Assumo que eu Que eu fiquei Eu fiquei mais ansioso Do que assustado Vocês queriam tanto Que eu jogasse esse jogo Ó Acho que de tanto jogar jogo de terror Tô ficando já preparado Já tô ficando Já tô ficando forte Então é isso meus amigos Eu espero que tenham gostado desse jogo Um beijo pra vocês Até o próximo jogo Fui